No estado de Minas Gerais, a Câmara de Nova Lima, por meio do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, IBGP, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 25 vagas destinadas à contratação de profissionais. A prova terá duração máxima de três horas e consistirá em questões que envolvem as disciplinas de português, raciocínio lógico, noções de informática, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos específicos.